Música Saudações pessoal de guarda Muito bem A sociedade tem o lado que nós dizemos, o lado civilizado Não sei que nome dá para o que não seja civilizado Os antigos diziam que quando aportava em um lugar desconhecido Chamavam os povos primitivos de índios Porque eram civilizados que chegavam, não é verdade? E com o avançar do tempo Nós evoluímos na filosofia, nas matérias científicas E começamos a catalogar nomes, a distribuir as qualificações, não é verdade? Muito bem E a parte da ciência ocidental cresceu, expandiu E hoje está aí uma coisa fantástica Trabalhando com tecnologia, sistemas espaciais, enfim Em paralelo a isso, existem coisas antigas que a cultura não perdeu E que nome nós damos para essas coisas antigas Que vêm muito antes do conhecimento ocidental A gente vai tratar hoje de uma dessas técnicas Que a ciência moderna não tem o nome exato para dar Mas são fundamentos da, digamos, da humanidade Porque vem lá dos primórdios Quem vai falar disso é o maçoterapeuta Helder Não é verdade, Helder? Prazer em receber aqui Muito obrigado, Márcio É verdade, coisas antigas acompanhando a modernidade Coisas antigas que estão sendo usadas com um dos maiores nadadores do mundo Que trabalha com as maiores tecnologias para se atingir a sua meta Que é o Michael Phelps Nós vimos aí na Olimpíada do Brasil Muita gente usando essas técnicas Não só essas que a gente vai ver hoje Mas tinha técnicas como acupuntura Como mocha Massagens com técnicas muito antigas Outras mais novas Tudo isso em pró do atleta de hoje Que gasta com muita tecnologia Mas ao mesmo tempo Está se curvando Para aquelas coisas que já eram usadas antes E que era usada também Mas mais fechada Hoje está se expandindo muito mais Essas novas e velhas técnicas Falando em novas e velhas técnicas Ao lado do Edutão O Renato Tudo bem, Renato? Tudo bom? Maravilha Bem-vindo ao Enguarda E ele sabe muito bem do Enguarda Que é um boxeiro, não é verdade? Sim, sim O microfone, por favor Mais pertinho Isso Sempre estou acompanhando aí Enguarda E que nem o Helder falou Nós que praticamos esporte de alto rendimento Machuca muito o músculo Muito, muito, muito E não tem outro remédio melhor Vou falar aqui Essa técnica que o Helder usa com nós Que é atleta O Renato, pessoal Enguarda O Renato é pugilista profissional Ele é responsável pelo projeto Da escola do Maguila Fica onde, Renato? Fica ali no... Acho que é 19 da Raposo Na Vila Olímpica Raposo é vários Já é costinha ali ou não? Não, ali é apoador Diadinho apoador É o projeto Manhã Melhor Do Maguila Amanhã Melhor Então, para estar levando o Maguila Tem que ser bom E se machucar bastante Não é isso, Helder? Machuca Tirando a parte dos socos A parte daquele treinamento repetitivo Principalmente no boxe Tem que fazer muitas e muitas vezes Aquela mesma técnica Trabalha muito com esquiva Muito com perna Muito com joelho Muito com ombro Com lombar Então, a gente Quando eu atendo ele Antes das lutas A gente dá foco nisso Quando a gente fala machucar A lesão não é o impacto de golpes Exatamente esse trabalho de estresse do corpo Que acaba lesionando Rompendo algumas coisas Não é verdade? Exatamente Porque o atleta de alto rendimento Não é aquele atleta amador Ele vai até o limite Até onde o corpo vai E um pouquinho mais às vezes Às vezes mais É aí que a gente entra para dar esse suporte Para que ele atinja esse Não esse 50% Esse 100% mesmo O Helder O pessoal do Helder Ele é maçoterapeuta Mas a liagem dele É nas artes marciais 100% artes marciais Então quando ele fala Ele fala desse trabalho Ele fala com conhecimento Ele tenta para fora Na verdade Você é graduado já em Hapkido Em Taekwondo Krav Maga Isso, exatamente Falta o que mais aí na sua carreira Não, eu acho que está bom Mas eu treino realmente desde pequeno É um amor que eu tenho São dois amores que eu tenho São as lutas Em geral Eu gosto de luta É o esporte que eu mais gosto E as terapias Que vieram disso É uma história até Falando bem rápido Eu me machuquei Eu era bem novo Eu tinha tomado um golpe lá Era de Jiu Jitsu e tal E eu fiquei com um torcicolo muito forte E no lugar que eu treinava Tinha um professor de yoga Que ficou muito tempo aqui O Paramananda Quem é das antigas sabe E ele apertou meu pé Apertou minha mão Apertou E eu fiquei bom Eu falei para ele Mas o que é isso, mestre? Ele falou assim Isso é massagem Isso também faz parte do mundo das lutas Desenvolva para esse lado também E foi aí que eu comecei Ir atrás E hoje aí Do meu primeiro curso até hoje Já são 20 anos de profissão A gente lembra da Na aliagem da arte marcial tradicional Todo bom lutador Todo mestre antigo Com mais de A partir de 10 anos de treino Ele tem que ter um conhecimento De técnicas de medicina chinesa No caso da arte marcial chinesa Também na arte Em toda a arte marcial da parte da Ásia Os grandes profissionais Depois de se aperfeiçoar na técnica Eles começam a entrar no mundo da medicina E você está 100% nisso Pegou bem a linhagem mesmo Bom lutador Bom atleta E também agora O médico do corpo E falando disso Está aqui o material Vamos apresentar Estou assim muito curioso Porque é meu primeiro contato Direto com essa Engenharia dos ancestrais E olha E são ancestrais mesmo Porque se você olhar Deriva dos povos primitivos A gente não tem aqui Mas antigamente Eles usavam chifres de boi Como que era isso? Quando você tinha algum corte Você tinha alguma inflamação Você tinha alguma dor Os povos usavam Um chifre Digo de boi Mas na época Era qualquer animal Que tivesse um chifre E ele fosse um pouco oco Se não fosse oco Eles raspavam Então tinha duas formas Queima-se palha dentro Tira o ar E coloca na pele Ele faz a sucção Ou você Corta a ponta dele Põe onde quer no corpo E chupa Isso era a parte bem antiga Com o tempo Os egípcios também Eles usavam Os gregos também Também usavam isso Só que eles usavam muito Com as sanguessugas Ou era sangria Ou usavam as sanguessugas Também Que eram técnicas Teve um filme Velocidade máxima 2 Que o cara Ele está dentro Da água lá E cheio de sanguessuga Para tratar de um câncer Então Para você ver como já vinha Com o tempo Houve a evolução Começaram a vir As de bambu Muita gente não usa Porque A superfície fere a pele Não é boa Depois começaram a vir Também as ventosas De vidro Que são Essas aqui De um tamanho Eu digo que um tamanho grande Tem a média Tem uma pequenininha Como que funciona essa aqui? Essa aqui você só trabalha com ela Com fogo Você tem que trabalhar Com o fogo junto Em que você Pega Um objeto O algodão na ponta Queima ele Tira O oxigênio Ele cria um vácuo E você coloca sobre a pele Ele cria uma técnica Chamada bobô Chamada de bobô Porque faz Bo Na prática A gente vai ver isso aqui Né? E Uma outra técnica Um pouco mais Tecnológica Que já é Com a bombinha hidráulica Aqui A vácuo Em que você Encaixa Coloca na região onde você quer Pronto E pronto Para tirar Você faz Esse movimento Essa é mais rápida Mas é para um outro tipo de técnica Né? E hoje na estética Tem Cada tamanho Da ventosa Varia conforme A queixa do paciente? Varia conforme A região do corpo Igual a mão Né? A mão Às vezes numa área aqui Você tem que pegar uma bem Uma bem pequenininha Quando são membros Em que você tem mais espaço Aí você põe Essas aqui Uma outra coisa bacana também É Essa aqui Que tem o Pininho aqui dentro Isso aqui é um magneto Para você trabalhar com magnetoterapia também Né? Em alguns casos Alguns Profissionais Eles trabalham com também líquidos aqui dentro Alguns chás Imersões Em que você coloca E A pele no caso absorve Vai absorver É E uma outra técnica Que hoje é utilizado muito na estética É essa aqui Que são as ventosinhas Que ela vai girando E faz o trabalho de ventosa também Para redução de barriga Medida E tem uma função mais estética Né? E é isso Explicar É bem É bem simples A técnica é simples Né? Mas a aplicação tem que ser bem feita Tem que saber onde faz E tem que saber Nos pontos energéticos corretos Não é só assim Eu sinto dor no ombro Vou aplicar no ombro Não Tem toda uma sequência correta Em que você aplica Para que o resultado seja positivo Isso segue bem a linha da acupuntura Né? Na verdade Exatamente Exatamente Porque na arte marcial Esses pontos Eles são Trabalhados Para Para a questão da saúde E também Para a questão da defesa Né? Os pontos de pressão Que a gente usa muito Né? Exatamente Para bater No caso do Renato Que é um trabalho De Digamos De Muito Muito treino físico Ele recebe muito golpe Na linha da região De cintura para cima Tá? A queixa dele Os tratamentos dele Vão mais Direcionados em que parte? Para o Renato A gente trabalha bastante A parte de ombro Ah Trapézio Lombar Joelhos As panturrilhas também Porque ele tem muito arranque Para o soco Né? E qualquer outra região Que ele venha ter queixa Né? No caso dele O foco é mais esportivo Né? Porque É uma pessoa que é saudável Que não está com Nenhuma dor Vamos dizer Crônica Ele está com cansaço físico Né? Então para a gente Tirar isso Para a gente potencializar Para ele voltar Ao estado dele De produção Dentro do esporte A gente aplica assim Ô Renato Mas você faz esse trabalho assim Fez o treino Faz a aplicação Vai para a luta Volta Faz a aplicação Como que você lida Com essa sua rotina? Então normalmente Quando eu vou lutar Sempre um dia antes Da luta Faço um preparamento Os 15 dias Eu pego pesado mesmo Daí chega no dia antes Da luta Vou para O consultório do Helder Deito lá E ele faz o trabalho E eu vou te falar Que eu fico 100% Fico muito mais leve Muito mais rápido Raciocínio rápido Porque os músicos Estão relaxados Claro, claro Então eu consigo Ele não vai preocupado Não vai preocupado Precisa Preocupar e defender Um pouquinho lá Porque está com dor Sim, aconteceu isso O ano passado Que eu fui fazer uma luta Final da Forja dos Campeões E eu estava tudo travado Travado Eu falei Helder, pelo amor de Deus Me ajuda Isso foi em cima da luta Eu estava na hora Minha luta ia ser A terceira Um exemplo Ele começou a fazer A massagem dele lá Apertando, apertando Fiquei 100% mesmo Falei Nossa, impressionante Foi coisa de meia hora antes Meia hora Está certo então Helder, nós vamos voltar Então no segundo round Pessoal de Guarda E vamos ver na prática aí Essa maravilha Que nós estamos com Massa Terapeuta Retornamos Pessoal de Guarda Terapeuta 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto